No Bote à Boca, no Trombone, entrevista. Olha, os casos de dengue estão aumentando e já tem um alerta, uma luz de alerta na cidade de Itajaí com relação ao reforço na prevenção. É por isso que nós conversamos com o Lúcio Vieira para tratar desse assunto. É porque a cidade de Itajaí está sob constante alerta. O Lúcio que é coordenador do programa de controle da dengue do município. Inclusive, o São Judas está sob infestação. É isso, Lúcio? Bom dia. Bom dia, Adilson. Bom dia, Caleb, aos amigos da Rádio Menina. É isso mesmo. Ontem a gente confirmou que a gente estava divulgando que estava em torno de 30 casos de dengue no município. Hoje já estamos com 50. E o bairro do São Judas é o mais preocupante. Nós já temos um surto da doença localizado no bairro São Judas com mais de 20 casos de dengue em três ruas ali da localidade. E os demais casos espalhados pelo município de Itajaí. É preocupante até mesmo porque a gente concentrou muitos esforços no combate, no tratamento da covid, na prevenção. Esqueceram de fazer o trabalho de prevenção nas residências, nas casas. Nós da saúde continuamos com o trabalho de visita de casa em casa dos agentes. Mas a população é a peça fundamental. Ela tem que continuar fazendo esse trabalho de prevenção. Ela tem que dar uma olhadinha uma vez por semana no seu quintal. E a gente pede o auxílio da população nesse momento. Não só de Itajaí, mas também a gente está sempre conversando com os outros coordenadores dos outros municípios. Nós temos casos de dengue em Camboriú, em Balneário, em Navegantes, Balneário-Pissarras, Itapeno. Então, toda a nossa região, quase todos os municípios têm casos de dengue com transmissão dentro do município. Lúcio, a pandemia chegou a atrapalhar o trabalho da vigilância em relação ao combate e as orientações a dengue no município de Itajaí por conta das pessoas, dos agentes estarem contaminados ou com uma prevenção maior ou conseguiram fazer um trabalho igualitário como antes da pandemia? Não, infelizmente um trabalho igualitário a gente não conseguiu. Até mesmo porque a gente teve que... Agentes que foram suspeitos, como todas as pessoas, suspeitou que era Covid e era afastado do trabalho 10 dias. Então, a gente chegou a reduzir o nosso quadro ali. Ficamos de 80 para 40 agentes, metade. Alguns foram afastados de acordo com a portaria, idosos, comorbidades, ficaram por um tempo afastados. Então, diminuiu o nosso ritmo de trabalho também. A gente não parou, mas diminuiu. Mas o que mais entristece a gente é que no retorno das visitas de residências nós encontramos pior do que o ano passado. As pessoas ficaram mais tempo nas suas casas, em virtude da Covid, e não realizaram as atividades de prevenção. Nós estamos com dengue aí no município, o vírus está circulando, tem risco da pessoa pegar Covid e dengue, dengue e Covid ao mesmo tempo. Então, pode-se agravar o quadro dela. E é uma soma de esforço. Nós, da saúde, da prefeitura, estamos fazendo aquilo que compete a gente. Lembrando que o nosso agente não é para ir lá na sua casa, limpar a sua casa. Quem tem que cuidar do seu domicílio é o proprietário, é o dono da casa. Nós estamos lá para orientar a mudança de comportamento. O interessante é que a pessoa utiliza a máscara, passa nas mãos o álcool gel, cuida com a Covid-19, que não vê que é um vírus invisível e acaba descuidando com aquilo que é visível. Com a calha, com o acúmulo de água nos ralos, ou a falta daquelas telinhas nos ralos exteriores, também a questão de vasos de plantas e outras situações, né, Lúcio? O que acontece é que as pessoas estão tendo um olhar para si, claro, o uso de máscara, álcool gel, todo esse trabalho de prevenção, esquecendo de olhar para o seu quintal, acumulando coisas que não têm mais utilidade no seu quintal, que poderiam ser destinadas para o nosso lixo reciclado, catatreco, uma reciclagem, para algo assim, fica acumulando materiais no seu quintal. E aqui em Tarim nós temos um grande problema. A nossa cidade é muitas residências, a gente ainda não tem uma construção de muitos prédios, então cada quintalzinho tem uma situação a ser definida. É um materialzinho, é uma alona que ele deixa jogada no seu quintal, é uma pintura que fez na casa e deixou a lata, é um pote que fica jogado lá, é uma sacola que voou, ficou lá no cantinho do terreno, no jardim. Então, a gente tem que se ajudar. Nós estamos trabalhando forte, nós iniciamos mutirão de limpeza novamente aqui em Itajaí, pelo bairro Cidade Nova, que é um bairro problemático. Hoje nós estamos no São Judas, onde está acontecendo os casos de dengue, mutirão de limpeza para terreno baldio. Quem é que joga lixo no terreno baldio? Eu não estou dizendo que é a grande população, mas uma parte, uma pequena parte, joga esse lixo no terreno baldio e só transfere o problema. Então, a gente está limpando o terreno baldio novamente, é custo para a prefeitura, isso não sai de graça. Essas máquinas, esses equipamentos, essas pessoas poderiam estar fazendo outra atividade no município, estão limpando o terreno baldio. Pois é, Luz. Além desses casos confirmados, nós temos também em números de focos hoje em Itajaí. Quais? É, nós já passamos de 700 focos de dengue desde o começo do ano. Isso caracteriza Itajaí como alto risco de transmissão para dengue. Nós estamos com um índice de infestação, para a população entender, o mosquito Aedes aegypti, o mosquitinho da dengue, está em alta propagação no município de Itajaí. Aquela velha história que agora começa a cair as temperaturas e vai chegar o inverno, vai acabar. Não existe mais isso, até mesmo porque os casos de dengue estão acontecendo agora no mês de abril e maio, que vai acontecer o pico de dengue no município. Então, aquela, como se falava antigamente, a gente não tem nem mais inverno aqui no sul, né? Nós temos período de frio, nós temos até calor no inverno. Então, o mosquito se adaptou ao nosso clima, ao nosso ambiente, se adaptou às nossas residências, onde ele tem local com água parada e o alimento nada mais é que o sangue da pessoa que mora na residência. Então, ele fecha ali um ciclo de atividade, retira o sangue da pessoa dentro de casa, bota os ovos no quintal, nasce novos mosquitos, vai para dentro de casa, bota os ovos, retira o sangue, bota os ovos. Então, tem que quebrar esse ciclo. Você vai sair da sua casa? Não. Você vai retirar os locais com água parada. Situação que preocupa, então, nesse momento e o chamamento de atenção. Você falou que a prefeitura vai lá e faz a limpeza do terreno baldio, que foram depositados objetos lá, potes, lixos e tal. Certo, quando a prefeitura faz essa limpeza, ela notifica o proprietário para cercar esse terreno, para criar medidas para evitar com que outras pessoas responsáveis joguem lixo nesse espaço, Lúcio? Caleb, infelizmente não. Quando a gente faz esses montirões de limpeza, a gente faz emergencialmente. Para ser uma atividade rápida, em três, quatro dias, dependendo do tamanho do bairro. E é a única forma que a gente tem, porque ainda nós estamos devagar nessa questão de notificar o proprietário. Você tem que notificar o proprietário, esperar de fazer uma defesa de 30 dias, da limpeza da conservação, calçada, cerca, o muro do terreno. Ah, não achou o proprietário, porque muitas vezes o cadastro da prefeitura está desatualizado. Tem que publicar no jornal no município. A gente não pode esperar todo esse trâmite. Nós temos que ser, infelizmente, saúde pública. Na questão da dengue, ou que seja qualquer outra doença, nós temos que fazer o trabalho emergencial. E a gente está caminhando para a solução desse problema, mas está difícil. Nós estamos lutando, eu principalmente estou cobrando, porque a saúde é a primeira afetada nesse caso. E além disso, as pessoas têm que entender. Um terreno baldio na sua rua, na sua esquina, com lixo, é feio. É feio para quem mora ali. Você receber alguém de fora, passar para aquele lixo, aquele terreno com lixo baldio, lixo no terreno baldio, o vizinho, o parente seu, um amigo seu, vê aquilo, é feio. Denigra a imagem do bairro. A gente tem que colocar na cabeça das pessoas. Terreno baldio não é local de descarte de materiais. E, infelizmente, tem que pegar e fazer o quê? Denunciar. Quais os canais para denúncia, Lúcio? É, nós temos um telefone, o DisqueBang, que é o 3249 5573. A população pode estar denunciando, a gente sabe que, às vezes, não quer se indispor com o vizinho, mas liga lá para a gente, uma caixa d'água aberta, uma calha quebrada, um vizinho que está acumulando um monte de restos de materiais atrás da sua casa, é um terreno baldio sujo, é um descarte incorreto de materiais. Então, liga para a gente, que a gente manda uma equipe até o local, todas as denúncias são verificadas, a gente retorna uma, duas, três vezes para a solução do problema. E, se a gente não conseguir, a gente utiliza outros meios. Vai para o Ministério Público, aciona a Defesa Civil, que também tem um órgão que tem nos ajudado bastante. E a gente tem que solucionar o problema, até mesmo, porque se um morador está denunciando, nós temos que dar uma satisfação para ele da solução daquele problema encontrado. Muito obrigado, Lúcio Vieira. Um grande abraço, bom trabalho. E para qualquer outra informação em relação à conscientização e também o chamamento de atenção da população itajaiense, nós estamos aqui no Bote à Boca, no Trombone. Adilson, Caleb, obrigado à Rádio Menina pelo espaço. E a gente conclama a população da região. Vamos olhar o seu quintal uma vez por semana e eliminar tudo aquilo que tem água parada. Bom dia, um bom trabalho a todos e obrigado mais uma vez.